Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo. Hoje eu estou iniciando um formato um pouco diferente de vídeo, onde eu vou responder uma pergunta que uma pessoa aqui da audiência fez. Depois eu vou falar no final aqui como que se você tiver alguma pergunta, que é óbvio, seja relevante também para mais pessoas, como que eu posso responder a sua pergunta aqui. Mas a pergunta de hoje é da Jusceli, e ela está aí relacionada ao título do vídeo, como ter autoconfiança, como perder o medo de vender. Mas vamos colocar aí a pergunta dela, é uma pergunta em áudio, e depois eu vou responder a pergunta. Olá, Fabrício, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a você com seus vídeos, suas postagens no YouTube. e terem ajudado bastante, né? Você está fazendo um trabalho muito profissional, muito bacana mesmo, de autoajuda mesmo. Mas a minha pergunta é o seguinte, hein? Como a gente consegue ter autoconfiança, né? Ou pelo menos recuperar a confiança em nós mesmos, e não ter medo de rejeição, e almoçar um produto, ou convidar alguém para fazer uma parceria profissional. Como a gente consegue se blindar, né? De uma resposta negativa de alguém, e conseguir dar o próximo passo, e não se bloquear, não ficar travado. Essa é a minha pergunta. Se tem alguma técnica, alguma terapia, enfim. Que a gente possa, mesmo com as negativas, a gente superar isso, e seguir em frente, ou então não se importar, ficar neutro, né? Porque negativas eu acho que a gente sempre vai encontrar por aí. Mas como a gente consegue ter autoconfiança para o próximo, e seguir em frente? Obrigada. Um abraço. Legal. Então, essa questão de autoconfiança, né? De medo de vender, é uma coisa extremamente, extremamente comum, né? Especialmente quando você sofre algum trauma relacionado a isso, né? Porque quando você oferece algo para alguém, né? Isso acontece principalmente com pessoas próximas. E, enfim, você sente que não foi, não deu resultado, não foi bem sucedido. Tem uma emoção forte ali, e eu já comentei aqui, outras vezes aqui, em outros vídeos, que é uma forma de gravar as coisas no subconsciente através da emoção, né? Então, quando você faz uma ação, né? Por exemplo, apresenta um produto para alguém, e tem uma emoção negativa, lá no inconsciente, né? Aquela imagem, aquelas duas imagens ficam relacionadas. Fica emoção negativa com o ato de vender para a pessoa. Então, aí realmente vira um trauma, né? E tem aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. É exatamente isso que acontece. Você acha que isso sempre vai acontecer. Isso aconteceu muito comigo. Eu lembro especialmente quando eu trabalhava como consultor, né? Para lojas virtuais. Já era o meu quinto negócio diferente. Eu já tive quatro antes, e todos eles fracassaram. Então, eu tinha também dificuldade em vender neles, porque eu achava que, se todos deram errado, esse ia dar também. Enfim, tinha também esse trauma. Mas, vamos lá. Como resolver isso? Então, primeiro, eu comentei, né? Isso é um imprint que fica na mente subconsciente. Antes de ir lá na mente subprinte, que fica na mente subconsciente. Antes de ir lá na mente subconsciente, conscientemente, isso aí para quem vende é demais, tá? Isso que eu vou falar aqui agora. O que que muitas vezes impede a gente de conseguir vender? Eu até já falei isso no outro vídeo aqui também. Mas, existe uma crença inconsciente na maioria de nós, de que, quando você vende algo para alguém, você está se beneficiando e a outra pessoa não. A maioria das vezes é isso. Por isso, existe até um pouco de preconceito, às vezes, com quem vende alguma coisa. Parece que quem vende está querendo empurrar uma coisa para a pessoa. Mas, isso não é verdade, né? Uma venda, ela é uma troca. Ela é uma troca. E, muitas vezes, nessa troca, e aí, entra o que eu vou conversar aqui com você, respondendo a sua pergunta, Juscelia. A primeira coisa, que foi uma coisa que eu exatamente fiz, é, como que isso beneficia mais essa pessoa do que a mim mesmo? Ou seja, por que que é mais importante para ela comprar isso, ou comprar um produto, ou comprar a minha ideia, do que para mim? Porque aí muda. É como se você estivesse fazendo um favor para a pessoa. Acredite. É exatamente isso. Hoje, eu te falo, talvez pode parecer não ser muito legal, politicamente correto falar isso, mas eu, sinceramente, eu sinto que, quando eu vendo algo para alguém, eu sinto que eu estou fazendo um favor para aquela pessoa. porque o que ela compra de mim, seja um treinamento, ou seja uma mentoria, ou um programa de coach, o ganho que aquela pessoa vai ter é muito maior do que o que ela pagou, tá? Eu, geralmente, falo que é como se tivesse uma casa de 500 mil reais e vendesse para a pessoa por 50 mil reais. É praticamente um favor isso. Então, quando você muda essa ideia da venda e você conscientemente entende que aquilo é extremamente importante para a outra pessoa, isso já facilita muito, tá? Porque você realmente sente que é como se fosse um favor e você não fica desconfortável em fazer um favor, né? Se você tiver algo que você está, entre aspas, doando para a pessoa, embora ela tenha que pagar ali algo, você se sente confortável com isso, tá? Então, tira um pouco desse desconforto. A primeira coisa, então, a primeira recomendação que eu tenho para você é, de preferência, escrever em um caderno e tal, e deixar esse papel no lugar visível, é Por que que é muito importante para a pessoa que você vai apresentar, o que você vai apresentar, por que que é muito importante para ela, todos os benefícios que ela vai ganhar. Isso já vai trabalhar com o seu consciente. Beleza. Agora, inconscientemente, né? Já que esse imprint está lá, como que você faz isso? Gente, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Sempre, uma forma de você tirar algo da mente subconsciente é colocando o oposto daquela ideia, tá? Você nunca consegue simplesmente tirar uma coisa da mente subconsciente. Você insere uma coisa contrária, uma ideia contrária, e com o tempo aquela ideia contrária toma conta, né? Vamos dizer assim, da mente subconsciente relacionada àquilo. Então, por exemplo, na falta de confiança, o que que você vai colocar na mente subconsciente? Confiança. A melhor frase, né, que você pode, a melhor afirmação que você pode usar para isso é Eu sou, né? Eu sou confiante. Às vezes é tão simples, é tão simples que às vezes a gente acha que, não, não pode ser só isso. Mas é isso. Eu sou confiante. Antes de dormir, né, de preferência antes de dormir, eu já tenho um vídeo aqui onde eu falo como é entrar na mente subconsciente. Procure aí no canal, se você não sabe. Mas eu explico lá exatamente como que você, é, meio que abre a sua mente subconsciente. E com o subconsciente aberto, você fala emocionalmente, né? Pode falar, é, falar mesmo, pode ser só mentamente, né? Eu sou confiante. Eu sou confiante. E, de preferência, se você tiver, né, se você tiver, por exemplo, ocasiões que você já mostrou essa confiança, pode ser que você, nas vendas que você faz, você já tenha tido uma venda que foi muito bem sucedida. Como que foi isso? Então, leva essa imagem para a mente. Eu já expliquei aqui também. A nossa mente não sabe o que é real e o que não é real. O que é passado e o que é presente. Se tem aquela ideia passando, ela acredita que aquilo está passando nesse exato momento. Então, se tiver alguma ocasião que você já experimentou isso, coloca essa imagem, essa lembrança, né, enquanto você estiver pronunciando. Eu sou confiante. Algumas pessoas não, tem muita resistência e não consegue falar eu sou. Pode falar só, por exemplo, confiança. Você dorme ali com a palavra confiança. No livro O Poder do Subconsciente, o Joseph Murphy fala, por exemplo, com relação a finanças, com relação a riqueza. Ele fala, olha, se você não conseguir dizer eu sou próspero, eu sou rico, dorme com a ideia de riqueza. Riqueza. Apenas pronunciando a palavra, porque aí a mente não causa nenhum, ela não impede aquilo ali. Ela não coloca um bloqueio simplesmente pela palavra. Então, é simplesmente isso. A grande questão aqui é, não adianta, por exemplo, aonde que muita gente fala que não consegue e tal. É porque, vamos supor que você faça isso durante sete dias e não aconteceu nada e você continua. Sete dias, por exemplo, é um tempo muito curto para uma mudança assim, tá? Eu geralmente falo de 30 a 60 dias. 60 dias é um tempo ótimo para ter uma mudança considerável mesmo, tá? Então, eu preciso fazer todo santo dia, todo santo dia, essa afirmação, tá? Eu sou confiante, aí no seu caso, tá? E, tirando aí a questão da confiança, como eu comentei aqui, para qualquer coisa que você tiver, qualquer crença, ah, como eu lido com isso, qual que é o contrário daquilo? Esse é o contrário. Durma, né? Antes de dormir, entre em sua mente subconsciente. Aí, eu sugiro que você assista o vídeo lá onde eu falo como fazer isso. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, o link aqui para você ver. E faça essa afirmação, tá? É simplesmente isso. Simplesmente isso. Beleza? Se você quer também, né, ter aí a sua... Tem alguma pergunta para mim, gostaria que eu respondesse a pergunta aqui no vídeo. É claro que não são todas as perguntas que eu vou responder, né? Porque, senão, eu teria que fazer vários vídeos aqui, um por dia, praticamente. Mas, se for algo relevante, né, que eu considerar que é relevante para o restante da galera também, eu vou responder. Você precisa fazer parte, né, da nossa lista de transmissão de WhatsApp. Então, vai aparecer na tela o número. Você manda eu quero para esse número. E aí, a partir de quando você for recebendo lá algumas mensagens, você pode deixar a sua pergunta lá também. Beleza? Se você tem aí um recado importante agora, algumas pessoas já sabem, outras não, né? Eu tenho um treinamento, um curso online que ensina como tirar esse e qualquer outro bloqueio mental que você tenha relacionado a questões financeiras, tá? Tanto com relação à venda, como não se sentir merecedor de ganhar dinheiro. Enfim, várias outras coisas. O nome do treinamento é Mente Sã para o Dinheiro. Eu vou deixar também um link aqui embaixo para você conhecer. É uma forma... É um passo a passo simples, né? Para você seguir, para eliminar aí esses paradigmas sobre dinheiro da forma mais simples e rápida possível. Beleza? Espero ter respondido aí a sua pergunta, Juscelino. E se você gostou aí desse vídeo, né? Pode deixar aqui um like. Deixa aqui um like. É muito importante para mim quando você curte aqui o vídeo, né? O YouTube entende também que esse conteúdo é relevante, mostra para outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí em se inscrever. Também é bem importante para você ser sempre atualizado dos novos conteúdos aqui. Beleza? É isso então. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.